Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Estou me trocando aqui agora, são 10 horas, já tomei café, já fiz um monte de coisa, a gente vai fazer caminhada, caminhada não, tem uns lugares bonitos ali na frente e a gente vai tirar umas fotos. Eu filmei agora uma família de tucano, 4 tucaninhos, coisa mais linda, vou deixar passando pra vocês, tô com uma dor insuportável nas costas, eu não estou aguentando respirar, mas bora curtir né gente, que amanhã a gente já vai embora. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.